Constantino 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 Era muito pobre, mas era um moço Trabalhador Iracema, uma moça bela Lhe dedicava um grande amor Rejeitava filhos de ricaço Desprezava engenheiro doutor Pois gostava da simplicidade Dos grafinos De lá da cidade Ela sempre teve rancor Numa tarde O Constantino Lá na cacimba Recebeu Um bilhete de iracema Que ao coro os olhos quase tremeu O meu pai arranjou Quatro cabras Quem feitou pra arrancar o coro seu Pra livrar você dessa esparrela Hoje a noite Esperou na cancela E de lá você foge Mas eu Logo a noite Quando a lua Clareou a topa do espigão Constantino Muito ansioso Passou a perna em seu alazão Foi seguindo todo o garbuço E é cheio de satisfação Ao chegar No lugar marcado Avistou um homem parado Segurando o cabo do facão Era o velho coronel Que ao Constantino Assim falou Pra você levar iracema Uma oportunidade de dor Vamos dar uma luta de facão Se eu perder o seu soco eu sou E lutaram desesperados E lutaram desesperados Mas o velho foi derrotado Cansativo no chão estirou E cumprindo a sua palavra O coronel Teu consentimento Constantino e iracema Ficaram cheios de contentamento Iracema que era pereira É pereira do nascimento Constantino naquele sertão Ficou sendo o rei do facão Contraindo este casamento